Me mata de uma vez Não maestro, vamos muito pro refrão Me mata de uma vez Meu amor, nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói neste mundo É a tortura de amor Me mata de uma vez Eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos Judiando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me torture Por favor, eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Me arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver O lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Me mata de uma vez Meu amor, nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói neste mundo É a tortura de amor É a tortura de amor Como é que começa a música? Por que eu não posso cantar essa música? Por que eu não posso cantar essa música? A audiência já caiu Caiu Caiu, caiu Dins Tchau 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 Tchau